É uma pergunta muito específica para o senhor, Kim Kataguiri. Na peça de justificativa do PL da inteligência artificial que eu li, o senhor fala, como autor da proposta, das fake news. O senhor diz que as consequências das fake news na vida das pessoas são imensuráveis e incontroláveis. Então eu vejo aí um ponto de contradição. Por que que naquela proposta da inteligência artificial o senhor critica as fake news e quando tem uma oportunidade de votar num projeto de lei que trata justamente das notícias mentirosas, das chamadas fake news, o senhor opta por não, por rejeitá-lo? Basília, eu acabei de responder a sua pergunta. Eu disse que o projeto não trata sobre notícia falsa, o projeto não trata sobre fake news, ele trata sobre publicidade, ele trata sobre perfilamento, ele trata sobre a responsabilidade de quem não produziu a fake news, de quem não compartilhou a fake news, da responsabilidade daqueles que deveriam ter o dever de cuidado, mas é impossível monitorar todo o que os usuários de redes sociais publicam ao mesmo tempo. Então essa é a resposta, Basília. Vamos enfrentar o assunto, vamos votar uma legislação que esteja sobre este tema. Só que dos mais de 40 artigos da proposta, só dois artigos tratam efetivamente sobre fake news. E os outros 38 artigos? Entende, Basília? Não é que eu me nego a discutir um tema sobre notícia falsa, a questão é que não se está discutindo notícia falsa, está se discutindo censura, órgão regulador, está se discutindo o que a própria imprensa tratou como censura para os veículos de imprensa, mas não trata como censura para as redes sociais. É isso aí, olha, o projeto de lei das fake news gerou muito debate no fim de 2023, principalmente devido àquele caso da morte de uma jovem vítima de divulgação de notícias falsas. Agora, este ano, será que esse projeto avança novamente? Pode ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados? Tem outra proposta em campo. Tramita lá no Congresso também um projeto de lei que limita o uso de inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. Para falar sobre esses dois assuntos, nós convidamos os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil, e também autor do projeto de lei sobre inteligência artificial nas eleições, e o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, relator do PL das fake news. Tudo bem? Obrigada aos senhores pela presença aqui no nosso CNN Dois Lados, um mesmo assunto, sobre duas perspectivas. Eu vou começar falando com o relator do PL das fake news, Orlando Silva. Agora vai, deputado, aprovação desse texto? Porque já tem anos que a gente vem falando dos efeitos das fake news. Tem pessoas morrendo por conta de notícias mentirosas na internet. Há uma avaliação do senhor de que com essas últimas notícias, informações das mais lamentáveis, há uma conscientização da Câmara de que tem que aprovar? Boa tarde, Basília. É um prazer falar contigo, falar com a audiência da CNN. Feliz ano novo para todos. Queria cumprimentar o meu colega Kim Kataguiri, desejar para ele também um bom ano. Sucesso em 2024, ele é candidato a prefeito de São Paulo. Espero que o Milton Leite, desde que ele seja candidato, não coloquei no colo o Ricardo Nunes. Eu acredito que o debate no Brasil tem amadurecido. Tem amadurecido. Quatro anos de discussão de um projeto de lei parece muito, mas um tema sensível, um tema delicado, um tema que está em debate no mundo inteiro. Eu creio que há um processo na sociedade brasileira, no parlamento, de amadurecimento. E hoje, o que está em tela? O texto que nós estamos trabalhando após negociações com deputados, líderes de bancadas, com as empresas, com a sociedade civil, reforça a ideia de defesa da liberdade de expressão, regras para ter responsabilidade das plataformas digitais na operação dos seus serviços e mudar o regime de responsabilidade. Eu quero concluir nessa minha participação falando sobre isso. O principal, o que chocou o Brasil foi o suicídio da Jéssica, essa jovem que foi alvo de uma fake news. A família contestou, o órgão que publicou, a família comunicou a quem tinha responsabilidade e que nada fez. Nós queremos uma regra para estabelecer novos parâmetros de responsabilidade. Se há comunicação de que há uma desinformação, de que há uma publicação que pode oferecer dano à vida das pessoas, essas plataformas têm que avaliar. E se tiver risco, têm que atuar. Não podem ser omissas. E esse caso do choquei é bem interessante, porque mostra que a lei votada não será a favor nem da esquerda nem da direita. Nós queremos uma lei que faça com que a internet seja o ambiente mais saudável no nosso país. Deputado Kim Kataguiri, a gente tem aí em tela representantes de dois projetos de lei. De um lado, aquele que fala das notícias falsas, do outro que fala da inteligência artificial. Então é fake news e deep fake. Tem espaço na Câmara dos Deputados para aprovar um e o outro não? Será que uma discussão não está dentro da outra? O Congresso fará o que neste ano com este assunto? Ainda mais por ser um ano eleitoral? Vai aprovar somente o projeto de lei da inteligência artificial e deixar para segundo plano ou nunca discutir o projeto das fake news? Deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro, um prazer estar aqui, Basília, Orlando. Feliz Ano Novo para vocês, para todos que nos assistem. Pode ficar tranquilo, eu sou o pré-candidato da União Brasil para prefeito. Diferente do PCdoB, a gente não vai abrir mão de candidatura própria para apoiar nenhum apaniguado de algum cacico partidário. Mas vamos para a nossa discussão aqui. Eu já debati algumas vezes, inclusive, com você mediando, Basília, com o deputado Orlando Silva, e eu sempre que perguntado repetia, olha, o projeto de lei 2630 não vai ser votado, não vai ser aprovado, e sempre se concretizou o que eu disse, justamente porque repetidas vezes, já participei de debates sobre esse texto várias vezes, eu tenho reiterado, este não é um projeto que trata sobre notícias falsas. Este é um projeto que trata sobre você ter o maior controle do governo sobre redes sociais, criando uma nova espécie de agência reguladora em que, inclusive, o governo poderia decretar uma espécie de estados de sítio dando margem para censura prévia a conteúdos que nada tem de criminosos. Você incentiva não só a censura pública, mas também a censura privada a partir do momento que, pelo dever de cuidado do artigo 11, você obriga as redes sociais a se responsabilizarem por aquilo que os usuários publicam. E vamos lembrar aqui de um caso recente, o Supremo declarou recentemente que a imprensa tem o dever de cuidado em relação às entrevistas. E toda a imprensa brasileira se manifestou contrária a essa decisão do Supremo, colocando isso como um retrocesso democrático. Agora, esses mesmos setores da grande imprensa que criticaram essa decisão do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes se posicionam em editoriais a favor do dever de cuidado para as redes sociais. Ora, se já é difícil, se é considerado censura, a imprensa ser responsabilizada pelo que o entrevistado fala, imagina como controlar o que todos os usuários de redes sociais publicam nas suas redes e considerar que os administradores, os gerenciadores, os moderadores de conteúdo, que os donos das redes sociais são corresponsáveis pelas notícias falsas que são veiculadas nessas redes. Nós já temos legislação hoje, chama-se marco legal, chama-se o marco civil da internet. E o marco civil já prevê que, em caso de decisão judicial, você, a rede, aí sim, tomando ciência de que aquilo é um conteúdo criminoso, de que aquilo foi julgado, ou que é objeto de uma liminar, aí sim, pode ser responsabilizado, porque sabe, aí tem a ciência de que aquele conteúdo é criminoso. Então, eu discordo de um pressuposto da sua pergunta, Basília, que é sobre, olha, nós não vamos tratar sobre o assunto de notícias falsas. Hoje, o que a Mind fez de maneira criminosa, administradora de páginas de fofoca, de influenciadores, muitos deles ligados ao petismo e com a própria empresária, dizendo que a defesa de pautas políticas, partidárias e ideológicas faz parte do negócio para obter lucro, porque as pessoas buscam posicionamento político hoje, inclusive em relações comerciais. O crime cometido por essa empresa já é crime hoje. A difamação já é crime, inclusive com uma causa de aumento por se difundir em redes sociais ou em veículos de comunicação ou o que quer que seja que ajude a espalhar aquela difamação e que tenha um resultado tão grave como a morte de uma adolescente. Então, isso já é crime, isso já pode ser punido, a polícia e o Ministério Público já devem agir nesse caso, inclusive a Polícia Federal já tem recebido esses relatos. E só para finalizar, ironicamente, esse grupo econômico e essa grande empresa que tem um domínio muito grande nas redes sociais é a favor desse dito pele das fake news. Para mim, parece muito estranho, né? Eu queria... A empresa responsável pela maior fake news dos últimos tempos ser a favor do projeto que estaria, teoricamente, punindo fake news. Eu gostaria de arrematar já até a segunda pergunta. Normalmente, vocês reclamam quando um é o primeiro perguntado e depois o segundo, porque tem aquela vontade de dar uma resposta. Então, eu vou fazer uma pergunta para o deputado Kim Kataguiri e eu peço uma resposta curta. Na sequência, eu volto a palavra para o deputado Orlando Silva. Por que que é uma pergunta muito específica para o senhor, Kim Kataguiri? Na peça de justificativa do PL da inteligência artificial que eu li, o senhor fala, como autor da proposta, das fake news. O senhor diz que as consequências das fake news na vida das pessoas são imensuráveis e incontroláveis. Então, eu vejo aí um ponto de contradição. Por que que naquela proposta da inteligência artificial, o senhor critica as fake news e quando tem uma oportunidade de votar num projeto de lei que trata justamente das notícias mentirosas, das chamadas fake news, o senhor opta por não, por rejeitá-lo? Basília, eu acabei de responder a sua pergunta. Eu disse que o projeto não trata sobre notícia falsa, o projeto não trata sobre fake news, ele trata sobre publicidade, ele trata sobre perfilamento, ele trata sobre a responsabilidade de quem não produziu a fake news, de quem não compartilhou a fake news, da responsabilidade daqueles que deveriam ter o dever de cuidado, mas é impossível monitorar tudo que todos os usuários de redes sociais publicam ao mesmo tempo. Então, essa é a resposta, Basília, eu não me nego a enfrentar o assunto, vamos enfrentar o assunto, vamos votar uma legislação que seja sobre este tema, só que dos mais de 40 artigos da proposta, só dois artigos tratam efetivamente sobre fake news, e os outros 38 artigos? Entende, Basília? Não é que eu me nego a discutir um tema sobre notícia falsa, a questão é que não se está discutindo notícia falsa, está se discutindo censura, órgão regulador, está se discutindo o que a própria imprensa tratou como censura para os veículos de imprensa, mas não trata como censura para as redes sociais. Olha, a gente teve um probleminha no sinal do deputado Orlando Silva, ele que é o relator da proposta do PL das fake news, e vê chances da aprovação desse texto no Congresso Nacional neste ano. A gente está falando de uma proposta que não depende de quórum qualificado, não depende de muitos votos por não se tratar de uma emenda à Constituição, mas um projeto de lei que vem sendo discutido ali no Congresso Nacional desde 2019. Entre muitos assuntos, é um texto que fala da responsabilidade das redes sociais, é como se as redes sociais fossem donas dessa praça pública de discussão, do campo por onde passam as mensagens, as opiniões das pessoas. Então, elas também teriam responsabilidade pelo alcance dessas mensagens, pelo conteúdo, se mentiroso, se verdadeiro, é o que os especialistas nessa área costumam chamar de dever de cuidado. Se você é o dono da plataforma, você é quem cadastra as pessoas, então você também teria um dever de impor e cobrar o cumprimento das regras, de um debate saudável. Estou me alongando um pouco aqui para ver se a gente consegue conectar o deputado Orlando Silva para dar a oportunidade de que ele também faça suas considerações, já que hoje, aqui no CNN Dois Lados, o objetivo é discutir o assunto mentiras nas redes sociais, sobre o aspecto de quem defende a aprovação do PL das fake news, e por isso que o convidado foi o deputado Orlando Silva, ele que é o relator da proposta, deputado pelo PCdoB e do outro lado a gente está falando dessa proposta nova que não vinha sendo tratada nem no âmbito jurídico ou político mesmo da inteligência artificial, por isso que na tela comigo agora a gente tem o deputado Kikataguiri que é do União Brasil e autor desse texto. Olha, a gente teve um probleminha ainda aqui com o deputado Orlando Silva, eu vou continuar com o senhor deputado Kikataguiri sobre a sua proposta, tem chances mesmo de ser aprovada? Eu ouvi ali de integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados que inteligência artificial é o assunto do ano, é uma prioridade da Câmara dos Deputados para 2024, isso não mostra que quando a mentira é contra os políticos é que interessa mesmo a aprovação e aí na hora de discutir outros projetos, não somente esse que é relatado por Orlando Silva, mas outras propostas que queiram trazer regras para as fake news, isso acaba sendo secundarizado? Não, eu concordo com você, Basília, que existe um corporativismo da Câmara dos Deputados, da classe política, do judiciário, dos poderosos de maneira geral, que eles só querem que a notícia falsa, ou às vezes até nem uma notícia falsa, até uma crítica, até uma opinião legítima em relação a algum político ou em relação ao governo, em relação ao judiciário ou ao Ministério Público, só querem que seja punido quando afete eles, agora quando afeta qualquer cidadão comum, aí eles não têm interesse, isso aí eu concordo plenamente, agora a tramitação ou não da minha proposta não tem absolutamente nada a ver com isso, mesmo porque ela não serviria para as eleições, para as próximas eleições, não faria sentido votar ela com prioridade visando as eleições de 2024, porque a legislação eleitoral precisa seguir o princípio da anualidade, ela precisa ser aprovada até um ano antes do início do período eleitoral das campanhas, então teria de ser aprovado em outubro do ano passado, então a legislação não se aplicaria, mas ainda assim eu defendo que no relatório, vamos lembrar que no processo legislativo, o autor não dá redação final para o projeto de lei, no relatório do meu projeto de lei, eu defendo sim que você possa estender essa legislação para todo tipo de caso em que se use o deepfake, que se use a inteligência artificial de maneira fraudulenta para você fingir que uma pessoa está falando, fazendo alguma coisa e que você puna essa pessoa em qualquer seara, em qualquer âmbito, não vejo por que haver restrição para políticos, o meu projeto inicialmente tem sim esse caráter sobre eleições, que é um crime eleitoral que hoje não tem previsão legal, diferente hoje, se você utilizar a inteligência artificial de maneira fraudulenta, você já tem uma tipificação não específica, mas genérica no código penal, que é o que eu já coloquei aqui sobre calúnia, sobre difamação, agora não há essa mesma previsão na legislação eleitoral, daí a minha proposta inicial, agora não vejo problema nenhum em que se estenda esse debate para um relatório mais amplo. Só para frisar, então, se aprovada essa proposta, ela não valeria para as eleições de 2024? Não. Tá certo. Bom, conversamos então com o deputado federal, Kim Kataguiri, acabou encerrando dois lados, só mesmo com um lado, porque a gente teve problema aqui no sinal do deputado Orlando Silva, que é o relator da proposta, vou chamar assim da proposta principal, porque ela vem sendo discutida há mais tempo na Câmara dos Deputados, já está lá no processo de tramitação, a do senhor deputado Kim Kataguiri tem autor, mas ainda não tem um relator, até uma disputa entre os partidos, inclusive de direita, para saber quem vai relatar esse texto. E na sequência a gente volta, é claro, tem mais CNN Dois Lados na próxima sexta-feira e o assunto fake news, tipo e fake, estará sempre em pauta aqui para a gente encontrar uma forma de acionar as autoridades cabíveis, os órgãos cabíveis para condenar isso, que é sim uma forma de crime na internet. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.